Que bom que vocês vieram para o nosso canal Baianeiro Caos Pros Tô aqui agora fazendo um vídeo pra vocês aqui das suculentas Hoje a gente já viu passarinho na gaiola, mas a pergunta da gaiola é a primeira vez, só que em casa mesmo Olá pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tudo bom Eu tô hoje, amanheceu meio frio né, aí eu tô mexendo com minhas plantinhas aqui Fofando até, que vai ficando amassada até né, tem que dar fofada nelas pra pôr o esterequinho Pra elas poderem ficar mais bonitinhas né, já é bonitinha, vai ficar mais linda ainda Eu amo as minhas florzinhas, minhas florzinhas, as suculentas, adoro Aí tem que fofar elas pra pôr algo no escorregar pra fora né Que lindinho pessoal, muito lindinha né, eu amo essas coisinhas pequenininhas É verdade, e isso é a ideia de pôr essas plantas da gaiola? Ah, porque tem que deixá-las presas, deixa elas presas Fica bonitinha e os pardais Elas crescem mais rápido né Crescem mais rápido e os pardais também não mexem né Os pardais é danado pra arrancar a foinha Ó, tem essa churequinha aqui, eu amo essa churequinha também ó Orelha do chureque É orelha do chureque, aí tem que fofar a terrinha né, pra quando pôr a água, a água não escorrer E ela tá saindo bastante churelinha Ó, muitas orelhinhas do chureque Orelhinha Orelhinha Lindinha também Tem essa outra aqui ó Ah pessoal Tem uma aqui ó Eu trouxe lá de São Carlos Está de São Paulo Minha cunhada que me deu, a Neuza Que me deu Ó como é que tá Ela me deu um pouquinho só Olha como é que está Ok, essa aqui As duas aí, eu trouxe a São Carlos Elas me deram A Neuza e a Adriana que me deu É Elas soltam florzinha vermelhinha Ó que lindinha Elas que me deram, eu trouxe São Carlos Ó essa aqui também, que eu amo Essa aqui também ó Essa aqui também, eu amo essa florzinha aqui ó Ela é lindinha né Tá bem bonitinha Pessoal, esses matinhos que ficam assim do lado ó É flor que nasceu aqui no meio É, esses matinhos É até bom pra deixar aí Porque esses insetinhos chegarem Os insetinhos não atacam a planta né Vai nesses matinhos Então por isso não é bom arrumar todo o matinho das plantinhas Até mesmo na horta de verdura assim A gente tem que deixar uns matinhos né Os matinhos porque as fraguinhas, os insetos Ó que lindinha essa aqui Em vez de comer a planta vai no Ataca o matinho O matinho não ataca as plantas né É linda, linda Ó esse aqui bonitinho Parece um orelhinho de coelho É essa bonitinha aqui também Essa trepadeirinha aqui ó Essa trepadeirinha lindinha gente Isso aqui foi minha filha que me deu Ela trouxe lá de Visa Nova É a Sandra A Sandra que me deu isso aqui É linda essa aí também né E ela tá subindo na gaiola aí Tá subindo Essa aqui é pra tampar todinha a gaiola Vai ficar a coisa mais linda Você vai ver Depois eu mostro pra vocês Essa aqui também ó A minha vizinha que me deu A Larissa Que me deu Tá linda Tá até pesada Ó o México Ela tá pesada Eu vou mostrar uma dessa pra vocês Uma plantinha Dessa que suculenta Já grandinha Que tá ali Tá ali Eu vou mostrar pra vocês Tem essa aqui também Patrícia ó Tá ali Olha Dando florzinha ó Florzinha vermelhinha lá Tá vendo pessoal O cacto Olha que lindinha a florzinha dela Essa aqui também lá de São Carlos Eu ganhei da minha cunhada Lá de São Carlos Olha que linda Essa aqui também é linda Linda Ela deu uma caída de folha Foi a Larissa que me deu A minha vizinha que me deu Mudinha Uma coisinha de nada Olha o tantão que já tá Coisa mais linda ó Pra ver pessoal Coisa linda Ó Muito bonitinha ó Ah mas precisamos fazer um 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 terrário Ou então Olha essa aqui Essa aqui é É demais né Mas tá atrasadinha Mas tá lindinha Ó a coisinha mais bonitinha Ah 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 Essa aqui ó Tá atrasada E É agora você é Pro final de maio Comecei de junho É É Depende É Ó a florzinha dessa aqui lá de baixo Ó a roxinha Coisinha mais linda Ó desse caco Deixa eu tirar a foto É É Olha como é linda a flor A florzinha dela É roxinha ó Essa roxinha Tá vendo Ela dá pra baixo O copinho dela dá pra baixo Ela não sopra cima não Fica mais embaixo Mas é lindinha também né Todas elas tem a sua exuberância Olha que lindinha Olha aqui gente ó Cada uma tem um né Tá cheio de botãozinhos Os botãozinhos aqui ó Tem mais lá atrás Mas a menorzinha que eu tenho É essa aqui Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Que eu falei a suculenta ó Tem uma pequenininha aqui em cima Que tá no gelzinho aqui ó Olha que linda Olha que esperança gente Melinda demais Olha que perfeitando Tá muito linda Aqui ó Tem essa aqui também Que eu amo também Minha patrinha Peraí Deixa eu filmar isso aqui Aqui ó Essa aqui também É lindinha também ó Ela tá descendo Eu ponho aqui Ela sobe Depois ela desce né Ela vai lá em cima Depois ela volta pra trás Olha que lindinha pessoal É da mesma que linda de boia né É da mesma que linda de boia É O nome dela é verdadeiro mesmo Eu não sei não Eu sei que é É muito lindinha né Tá linda linda Aí depois eu fiz Minhas mudas pessoal ó Quanta muda eu fiz De um pé De um pé de De um pé de Comigo ninguém pode Eu formei Estuda Eu formei Essas lindezas aqui ó Olha que coisa mais linda De um pé Tem mais ali né Aqui ó Olha que lindeza também Eu amo essas flores assim ó Flor não Eu gosto Amo foiaje A foiaje é linda demais né Muito bonita Flor não Não eu não tenho flor Flor é uma coisa A foiaje é outra né Eu não gosto de flor Assim Eu gosto mais de foiaje né Foiaje eu amo Flor assim eu não tô muito certo com elas não Aqui pessoal Tudo muda que eu fiz ó Tudo mudinha Ó Quantas Mudinha que eu fiz Tem essas outras aqui também Ó Elas da flor Elas da flor Mas agora não tem flor não Tá só as folhas Olha essa aqui Paixão Essa aqui também ó Olha que flor mais linda Por baixo ela tem três cores Por baixo ela é vermelha Por cima ela é verde E rosa Olha que Falei linda Olha que frio mais bonita É uma paixão isso aqui ó Olha quanta folha tá saindo aqui novinha ó Lindinha 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 Muito linda Mas vou mostrar aquele liro ali que tem em casa já tem 25 anos né Ah é Eu ganhei uma muda quando eu tinha 15 anos Até hoje tem ele aqui ó É o liro Ele dá uns cachos bonitos Dá uns cachos brancos né Tipo das copas de leite É que lindo gente É bonito demais A gente tem que É Cuidar das coisas O sol aqui na área aqui é muito forte Sempre tá queimando as folhas dele Mesmo que fique Queimadinho Ele é muito Quando está no vaso ele não tá muito bonito não Não Mesmo queimado ele fica lindo né Tem umas folhas bonitas Aí de repente fica um pouquinho no sol e queima tudo Ah agora até o vapor da friagem já maltrata elas Né Judeia deles Ó que coisa linda É muito bonita Eu gosto demais de folhas Tem essa outra aqui também É quase igual aquela ali Só que é diferente Ela é cheia de risquinhas As pontinhas dela aqui é cheia de risquinhas A folha dela A de lá não tem esse risco que ela tem Ó que linda Linda mesmo Muito linda Aqui agora eu vou mostrar de flor Passar pra ver essa chorrinha aqui ó Tomando sol porque dá frio A Suzy Né Suzy Ó oi Suzy E a pretinha A pretinha ciumenta É a preta É só chamar a suzela bem que vem Os canadinhos aqui na gaiola Os peixinhos ali O Beto Eu coloquei ele tomando solzinho Tá muito frio Deixa ele um pouquinho ali pra esquentar a água deles Os canadinhos são os canadinhos do reino Gente os canadinhos né É isso aí É da terra não É do reino Os canadinhos Eles nasceram na gaiola Esse aqui é o tunico Deixa eu mostrar o tunico Esse aqui é o tunico amarelinho Nos vídeos Nossa esse vocês vêem Dá pra perceber o canto deles Que eu sempre tô cantando Né tunico? Eu não sei quem ele tá cantando agora Aqui Patrícia ó Traz aqui Mostra o nosso de novo Esse aqui é o de novo Esse aqui é o de novo Esse aqui é o de novo Esse tá com um paninho Em modo frio E aqui é o de novo Esse aqui é o de novo O marronzinho é de novo Nosso vídeo só dá a eles no fundo É um lindeço isso aí Eu tenho essa aqui também Ó gente Ó pessoal O dedinho ó Vocês conhecem essa aqui? Nunca nem vi não Essa plantinha aqui? O dedinho também é lindo Esse aqui é o dedinho Ela aumenta pra caramba Sim Ela sara empinge também Você tira o Passa em cima da empinge? Seca Assim com dois dias Não tem mais nada É? É Isso o Doroísio tá falando É verdade É É Eu conheço Pera experiência própria As minhas vizinhas Chegou aqui Moraram na roça Chegou tudo Com os braços cheios de pinge Aí eu levei elas Essa plantinha Era de trás da casa Aí eu levei elas lá E fui passando As meninas voltaram Que não tinha mais nada Sabe? É É muito bom As pessoas devem ter Isso aqui Em casa É bom demais Então você vai mostrar Aquela aquática? É Essa aqui pessoal Essa aqui é da água Sabe? Ela gosta de água Então na represa Eu fui na represa E trouxe Olha como é que ela tá bonita Pensa numa coisa linda Olha você vê Você queria paixão Já deu vários brotinhos também Já saiu brotinho Era uma florinha de nada Era bem pititinha Mãe trouxe poucas flores Essa aqui solta uma flor Vai dar uma flor Isso aqui é agapé A mãe trouxe agapé Olha que linda Nossa É uma flor rosa linda Sou apaixonada por essas flores d'água Ainda menos a família de Doutora Régia É É a mesma família Aí vai amarelando as folhinhas Vai tirando as folhinhas amarelas Essas folhinhas aqui E E vai jogando fora E ela vai enchendo Daqui um dia ela cai tudo pra fora Aqui ó Já começou Já começou a sair brotinho pra fora da água Isso aqui é linda Aqui tem samambaia também gente Aqui ó Tem samambaia Tem essa outra Pintinha Tem essa outra aqui Que eu não sei o nome dela Como chama Patrícia? Irineu Você não sabe nem eu Eu esqueci Ela é linda também Isso aqui é florzinha que nasceu Eu joguei sementinha Nasceu Florzinha E eu sei o nome dessas flores É Tem aqui a samambaia Bromelha Aqui tem bromelha Ó que lindinho Que pessoal Ó que é bromelha Só tá flor bonita Rosa Ó que bonita Ó que bonita a evenca Ó que coisa bonitinha Essa é a evenca Ela é linda Essa aqui é muito gostosa Pra mexer com ela Mas quando ela tá bem no lugar Tem que deixar no lugar Tem que deixar quietinho lá Tem a samambaia de metro Né? E é assim Muito bonito Agora que a mãe Pede um tempão aqui Puxando essas plantinhas dela Aí tem posteiro Pra elas poderem Ficar bonitinhas Isso aí Mãe E o pessoal Pra assistir esse vídeo O que que vocês fazem? Eles têm que se inscrever E Dar o like E deixar a poeira levantar É isso aí Ajuda a noite gente Nosso canalzinho crescer Tá? Dá uma força pra gente Tá? E ative o sininho de notificação É E dá uma foicinha pra gente Nosso canalzinho crescer Né? Precisa muito desse canalzinho Crescer Né? Então tá bom Tchau tchau pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser